E o bate-papo hoje é com o vereador Adilson Carvalho. A gente veio aqui até o gabinete dele, para ele estar falando um pouquinho a respeito dos trabalhos dele que vem sendo realizado aqui na Câmara Municipal. Vereador, vamos falar primeiramente a respeito dessas visitas que o senhor fez nos distritos e assentamentos que totalizou quase 500 quilômetros, é isso mesmo? Como que foi? Primeiramente gostaria de cumprimentar todos os telespectadores da TV Jatair. Para nós é motivo de muita alegria e satisfação estarmos aqui, levando a toda a sociedade jatairense o nosso trabalho, a nossa prestação de serviço à comunidade. Realmente neste último final de semana, na quinta-feira, sexta, sábado e domingo, nós percorremos principalmente a zona rural de nosso município, nos distritos de instância, na Veslândia, nos assentamentos Santa Rita, nos assentamentos 3T, na Associação São Domingo, Associação Santa Helena, também no assentamento Rômulo Pereira, aqui no município de Jatair, e outras regiões que nós percorremos aí, região do Poço 71, do Poço Estrela d'Alva, e com isso aí algumas reivindicações, né? E nós estivemos ali no assentamento Rômulo Pereira, que é aqui próximo à Naveslândia, onde nós solicitamos lá do departamento de estradas aí da Prefeitura, nossa cidade, o departamento que dá assistência na zona rural, onde foi recuperado algumas estradas ali no assentamento Rômulo Pereira, né? E que ainda falta ainda algumas coisinhas para serem feitas lá, mas nós estamos sempre aí cobrando aí da Secretaria para poder fazer esse benefício lá. Mas já foi recuperado várias estradas lá, vários eixões lá, e que realmente estava quase que intransitável. Lá tem a granja que já está aí também, próximo lá também, que também estava dando muito transtorno lá ao transporte lá de ovos, né? Que quebrava muito devido à estrada estar muito ruim. De forma que também foi pedido também ali na Rio Paraíso, né? E já falei com o secretário, departamento que toma conta das estradas rurais e precisa também de ser recuperada algumas estradas ali no assentamento Rio Paraíso, uma vez que as estradas lá estão bastante danificadas, e nós já recebemos um sinal positivo lá do secretário, e que dentro dos próximos dias iremos lá e que toda a frota da prefeitura para poder fazer a recuperação de várias estradas e eixões ali do assentamento Rio Paraíso. Isso aí precisa de ser feito, uma vez que lá são muitos produtores lá da região, produtores rurais que moram lá na agrovila Rio Paraíso, né? Precisa também de ser aberto lá uma rua, lá que foi colocada iluminação há poucos dias, nós conseguimos essa rede, nasceu em Goiânia, posteriormente nós fomos no departamento de urbanismo aqui de Jataí, nós gostaríamos de agradecer o Neiluça aí pelo atendimento, colocamos lá seis luminárias nesta rua, mas aonde os moradores estão todos construindo suas residências, né? lá nesta via lá que ela nem nome não tem, mas que foi feito esse benefício lá da iluminação e que precisa ser aberta essa rua, já está na programação aí, eu acredito que até na próxima semana, toda a frota e equipe da prefeitura estarão lá no assentamento Rio Paraíso para poder fazer recuperações nas estradas e ruas lá da agrovila Rio Paraíso. Nós gostaríamos aqui também de falar também sobre o assentamento 3T, né? É um assentamento aqui do município de Jataí, que também precisa de ser feita algumas recuperações nas estradas lá, algumas pontes também que estão com problemas, né? Que precisa de ser feito alguns reparos, né? E nós estivemos reunidos lá com vários moradores lá e que precisa ser consertado também alguns trechos lá daquela estrada. Então, a prefeitura hoje tem várias frotas em vários pontos do município, né? E está sendo feito, né? Às vezes demora um pouco, mas está sendo bem atendido a população aí que mora na zona rural, transporte escolar. Foi recuperado poucos dias também ali na região, ali na estrada de Sete Placas, né? Onde estava bastante danificado, né? A GO 184, que é a GO, mesmo assim a prefeitura deu uma manutenção lá também, ficou também bom, né? Agora com essa chuva que deu, agora a gente não sabe provavelmente que deve ter danificado de novo, né? Então, nós vamos sempre percorrer a zona rural para nós podermos atender aí essa população aí que muitas vezes aí quase que não tem nem tempo, às vezes deviam procurar os seus legítimos representantes, que é os vereadores, né? Então, a gente procura aí, vai até eles, né? Para que eles possam fazer suas demandas, suas reivindicações, nós levarmos até ao prefeito, aos secretários municipais para poder fazer o atendimento necessário. E, vereador, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar a respeito dos médicos peritos do INSS. Atualmente está sem, está faltando, como que está essa situação? A situação está um pouco complicada devido ao médico que era, que trabalhava aqui no INSS, pediu demissão. Então, o INSS está sem esse médico perito aí. E são muitas pessoas que precisam, às vezes, dar entrada num processo de aposentadoria ou mesmo na entrada de outros processos, de pessoa encostada, está doente, essas coisas, precisa do médico fazer perícia, né? E nós recebemos aqui em nosso gabinete muitas reclamações por parte da comunidade e com razão. Nós pegamos aí, com a minha equipe aí, com o companheiro Bené aí, que fez já um ofício, né? Nós assinamos e mandamos lá para o nosso deputado federal, Daniel Vilela, para que ele pudesse tomar, devido às providências aí, junto ao Ministério lá de Saúde, do INSS, mandar esse médico aqui para Jatai, porque realmente aí está muito difícil, muitas pessoas estão tendo que deslocar da cidade de Jatai, para Goiânia, ou para outras cidades vizinhas aí, para poder fazer perícia médica, né? Então, realmente, Jatai é uma cidade aí, aproximadamente, mais de 100 mil habitantes, ficar sem um médico perito aí no INSS, realmente está dando um transtorno bastante grande aqui para essa população, que necessita desse médico perito aqui no INSS, Jatai.